Com uma vista privilegiada, a já tradicional Players Party do Millennium Sturil Open encheu um barriba no guicho. Entre muitos convidados e amigos, os atletas puderam divertir-se e descontrair um pouco. É uma forma relaxante de começar a semana, descontrair um pouco antes da competição começar, comer boa comida e falar com outros jogadores da ATP. Eu tenho uma afinidade especial por paisagens bonitas e costas marítimas e este país é lindo. O meu fisioterapeuta é de Portugal e fala muito deste país e dos lugares a visitar e este espaço é muito especial, tão perto da água. É o meu primeiro ano cá e toda a gente tem sido muito carinhosa comigo, a vista é fantástica e estou muito feliz por estar cá. Este torneio é fantástico, estar em casa é uma sensação maravilhosa. Este pôr-do-sol não vemos todas as semanas e espero poder aproveitar e vai ser uma boa festa. você pode me divertir e vai ser uma boa festa. Amanhã, a arte do ténis está de volta ao estúdio. A arte do ténis está de volta ao estúdio.